O homem que mordeu o carro Título deste episódio Passam-se coisas estranhas na Rússia E por isso comamos Mamilos Japoneses Pronto Era isso É deixar isso falar Bom, a grande notícia das últimas horas É sem dúvida esta Steven Seagal, o ator e perito de artes marciais Protagonista de clássicos do cinema Tais como Duro de Matar, Força em Alerta Força em Alerta 2, Nico Ou Em Terra Selvagem Título que pode soar inquietantemente sinistro Dependendo da maneira como é dito Em Terra Selvagem E com argumentos completamente diferentes Como é que é o título, desculpa? Em Terra Selvagem Em Terra Selvagem Steven Seagal, senhoras e senhores É agora um cidadão russo É russo É russo Ele já era amigo de Putin E agora Putin assinou o decreto que faz do artista Do qual todos estamos a um grau de separação Desde que ele entrou num sketch do Gato Fedorento E é sempre bom relembrar isto Nós estamos a um grau de separação de Steven Seagal Não sei se é bom Mas Putin assinou um decreto que faz do artista cidadão russo Agora é que ninguém para a Rússia É incrível, no entanto, que nenhum destes grandes artistas da porrada Queira ser português Eu acho que deveríamos reclamar para nós Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme como cidadão português Parece-me bem Zé Claudio Van Damme Eu preferia o Jacques Chá Talvez Cheque Norris, eu gostava do Cheque Norris Ai, é Cheque Norris português Tem mais a ver, tem mais a ver O verdadeiro do Cheque Norris é Carlos Ele chama-se Carlos Norris Não estou brincando Pois é, pois é Ele chama-se Carlos Carlos Norris Aí, espetacular É incrível, é grande a nome Não, você porque ele mudou para a Cheque Carlos Norris era um grande nome Ele vira a ter um stand Car Norris Continua Bom Na Rússia Continuando na Rússia O caso do momento Para além da cidadania de Steven Seagal Que nós vimos a dançar Há um vídeo Que mostra a dançar na Rússia E dançar ou era um ataque É um estilo de dança muito particular Não se lhe pode pedir tudo Ele é ótimo a distribuir pancada Mas agora não se pode pedir Que saiba dançar Na Rússia O caso do momento É também A realização De sonhos adolescentes De todos os alunos Que tiveram paixonetas Por professoras E que as imaginaram Em certas situações Isto não correu bem Para a professora Protagonista desta notícia Svetlana Topol 27 anos Ah pá, inventaste o nome Desculpa Não, é mesmo assim que ela se chama Eu só invento nomes De pessoas na China Svetlana Topol 27 anos Era considerada Uma excelente professora E exercia a profissão Numa das escolas secundárias Mais prestigiadas De São Petersburgo Agora teve de se demitir Porque alguém enviou Um e-mail anónimo Para professores e alunos Da escola Com links para vídeos Do outro emprego De Svetlana Ela acumulava A profissão de professora Com a de atriz De filmes porno E aparentemente Era incrível Nas duas profissões Pois Ensinava nas duas Sim E inclusivamente Levava alguma experiência De uma das profissões Para a outra Porque nos filmes Ela era especializada Em papéis de professor Eram coisas passadas Em escolas Incrível Svetlana é casada O marido sabia Destas duas profissões Tudo com tremenda naturalidade A verdade é que nem sequer Se podia dizer Que ela escondesse isto Ela não andava Com mega fora A dizer Sabem que eu para além disso Faço uns filmes marotos Não, não fazia isso Mas nunca se disfarçou Nem se fez passar Por outra pessoa A maneira como ela aparece Nos filmes É a maneira como ela é E esta é a parte Em que vocês dizem Ah, agora já percebo O que fez Nuno Marco Durante estes dias Em que esteve doendo Pois é Pois é É pesquisa É pesquisa Que mal tinha Era pesquisa Se tivesse sido isso Era pesquisa Mas Mas diz Luísa Tu levantaste uma questão Mas ela não tinha Um nome artístico Não fala aqui Um nome artístico dela Não fala aqui Mas Svetlana Topol Podia ser um nome artístico Soou bem Soou bem Bom A verdade é que Ela não se esforçou De facto Em esconder Que era a mesma pessoa E nunca lhe passou Pela cabeça Que sendo boa professora E sendo dos professores Mal pagos Ela não pudesse ter Como outra profissão Alternativa Ser atristilmes para adultos Ela achou que é normal Sai da escola E vai para o estúdio Mas parece que não Que é impossível conciliar As duas ocupações na Rússia E então foi obrigada A admitir-se da escola Onde dava aulas E onde toda a gente gostava dela Agora As opiniões dividem-se na internet Há as pessoas que atacam A vida dupla de Svetlana E há as que dizem Calma aí Ela era de facto Ótima professora Será melhor ter uma professora Pior Mas que não faz filmes porno Ou ter uma excelente professora Que no entanto os faz Pessoal Eu não tenho qualquer problema Em que as pessoas Tenham uma carreira paralela Na pornografia Eu apoiaria a carreira porno De qualquer um de vós Obrigado Nuno Ok Obrigado Quero que vocês saiam disso Tenho uma exceção a fazer Então Luísa conta-nos Diz Diz Luísa E onde é que se pode sacar Está calado Se sou eu Bom Do Japão chega A última palavra em bombons São uma mistura explosiva De marotice e religião Na prefeitura de Wakayama No Japão Não inventei Há um templo budista Que é o templo Jison-In Ah sim 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 Que é destinado apenas a mulheres É um templo onde as mulheres Podiam ir rezar E podem ir rezar Para serem férteis Ou para que os seus partos Corram bem Templo esse Onde as preces Eram feitas A mamilos A uma escultura Representando mamilos Ok As mulheres vão lá E rezam a mamilos E tudo corre bem E a fábrica de chocolates Que lançou agora no Japão Os bombons E reparem bem no nome Choconip Ok Pois Pois Chocolat com nipple Exato Nipple é mamilo Sempre melhor do que nipolate É verdade Parece um lachante Estou com um brisão de vento Vou tomar nipolate Bom Mas a fábrica de chocolates Disse que foi buscar a sua inspiração A esse templo budista Embora tudo indique Que isso é apenas uma conversa desesperada Para dignificar os seus bombons Choconip Ora bem Que bombons são então Choconip Em cada caixa Há oito bombons E esses oito bombons Que se parecem De facto Com o inquietante realismo Com mamilo Representam a evolução Dos mamilos Na vida de uma mulher O primeiro bombom da caixa É um mamilo jovem E o último De acordo com os fabricantes É um mamilo De uma senhora idosa Até que enfim Que há uma empresa dos colados Que sabe o que eu quero Sim senhor Até que enfim Mas a magia do Japão É isto Claro Pensemos na coisa mais improvável Bombons em forma de vários mamilos Traçando a evolução Dos mamilos de uma mulher Ao longo dos anos Eles têm Qualquer coisa que eu invento agora É provável que exista no Japão Umas cuecas Feitas de gomas de fruta Esperem Isto existe Numa loja do Centro Comercial Atlântida Em Carcavelos Isto existe E também foi algo que fizeste Enquanto estiveste em casa? Não, não Isso aí pedi para me trazerem Não fui lá Acho que foi É naturalidade Qualquer coisa que são ditas Mas nas sex shops Há cuecas que se comem Não sei se já viram isso Comestíveis à... Eu gostei Como assim? Não compreendo Não, não sei Mas... Falar sem hesitar Não já ouvi falar Pois Pois, pois, pois Agora será que uma pessoa Pode comprar essas cuecas Não para ninguém usar Mas simplesmente porque está com fome Estou com fome Não há aqui mais nada Uma sex shop Vou comprar estas cuecas E comê-las já Como acompanhamento A questão é Será que há uma versão light? Sim, sem glúten É isso Tem cuecas sem glúten Ah, vegan Sim Pois há Clamar Clamar